A notícia que a gente tem referente à ocupação de leitos de UTI, que de acordo com o governo do Estado, está justamente abaixo de 80%, chegou até a atingir 77%, ela traz um alento para quem está em casa, para quem está cumprindo o distanciamento social, quem está cumprindo também o uso da máscara, que é obrigatório em todo o Estado, inclusive também aqui na cidade de Mossoró, mas ao mesmo tempo a gente fica aí nessa balança, né? Porque o governo anunciou recentemente a abertura de mais leitos em todo o Estado e consequentemente após a abertura desses leitos é que foi possível justamente reduzir um pouco essa taxa de ocupação dos leitos de UTI, que chegou até mesmo a zerar pela primeira vez durante toda a pandemia aquela fila de espera por um leito em meio à pandemia do novo coronavírus, né? Pois é, Larissa, a gente via que a fila estava enorme, né? Em alguns momentos a gente acompanhou a taxa de ocupação, tanto aqui em Mossoró, no Cerro do Estado, na região do Mato Grande também, 100%, na própria região metropolitana de Natal, a gente acompanhou a reabertura de alguns leitos e se a gente for perceber o número de pessoas internadas lá no comecinho, no momento mais crítico e agora, esse número inclusive é o mesmo, até maior um pouquinho, mas com a reabertura desses leitos é que a gente pode ver aí uma fila quase zerada de pessoas à espera de leito crítico, de UTI e a gente fica pelo menos achando que as coisas estão mais controladas, né? Em que as pessoas estão tomando mais consciência e a gente quer atravessar isso dessa forma, né, Larissa? Com certeza e o detalhe é que justamente quando a governadora anunciou isso através da sua rede social no Twitter e até mesmo também o pessoal que faz o detalhamento através da UFRN desses dados de ocupação de leitos de UTI quanto à ocupação, é uma notícia boa, uma notícia positiva, mas sempre reforçando, para que essa taxa continue caindo de ocupação de leitos de UTI, para que reduza para menos de 70%, é necessário a colaboração da população para evitar sair de casa quando for realmente somente necessário sair de casa para resolver uma coisa ou outra, sempre utilizando a máscara, álcool gel, respeitando o distanciamento social e, infelizmente, a gente começou o Bom Dia Mossoró hoje mostrando que tinha muita gente batendo perna no centro de Mossoró, então é preciso também o apoio da população nisso.